Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor, minha cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mar e rios Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Dona de mim Deixa minha fé guiar E sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Já não me importa a sua opinião O seu conceito não altera a minha visão Foi tanto sim que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado não me entretém Não me limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mar e rios Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixa minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Ai-ai-ai-ai-ai Ai-ai-ai Ai-ai-ai Ai, 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 oh, ai, ai Ai, 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 ai